A escuridão está a me cegar Em meus passos eu consigo enxergar E toda essa tristeza é o que me faz continuar Vou lutar até encontrar o que almejei Entre as nuvens vem te iluminar O amanhã que irá nascer fazendo o dia florescer Mostrando que há de bom Se meu desejo se realiza Farei com que o amor floresça em nós E se acaso eu puder Toda a tristeza arrancar Sair a sombra, nós dois Eu sei que tudo pode ser bem melhor Ainda que eu não possa te tocar Eu sei que ainda posso ver O que ninguém pode enxergar O que eu posso fazer você ver A escuridão está a me cegar